Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia a todos. Seguimos de olho nos Estados Unidos. A apuração transcorre com uma possibilidade de definição ainda hoje, a depender dos resultados dos estados de Nevada e também da Geórgia, e uma confirmação do estado do Arizona, no qual as projeções indicam vitória de Joe Biden. Ele precisaria de seis votos para ter o mínimo de 270 delegados no colégio eleitoral. Por outro lado, o presidente Donald Trump acionou a equipe de advogados dele para recorrer já em alguns estados para pedir recontagem de votos ou até a paralisação da contagem em alguns deles. A definição está próxima e nós acompanhamos tudo em tempo real com atualização no portal do Estadão. Acompanhamos também as repercussões no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, por exemplo, que a esperança é a última que morre ao comentar a eleição presidencial lá nos Estados Unidos. O mandatário torce pela vitória de Donald Trump. Já o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse ontem que o Brasil e os Estados Unidos seguirão com as mesmas relações, no caso da vitória do democrata Joe Biden. Enquanto isso, o dólar iniciou as negociações desta quinta em queda de cerca de 0,7%, cotado a R$ 5,61, em meio a um tom de otimismo nos mercados internacionais com a possível vitória de Joe Biden na Corrida Casa Branca. Acompanhamos também a segunda onda da Covid-19 na Europa, especialmente na Itália, que a partir de hoje decreta toque de recolher em várias regiões, de hoje até o dia 3 de dezembro, com as pessoas tendo que ficar em suas casas entre as 10 da noite e as 5 da manhã. E também uma classificação por zonas, a vermelha é a mais restrita, com lockdown praticamente, e novas regiões foram colocadas na zona vermelha, entre elas a Calábria e também a Lombardia. E nos Estados Unidos, onde está transcorrendo esse complicado processo de apuração, a Universidade Johns Hopkins registrou mais de 100 mil casos confirmados de coronavírus, um dado como esse, mais de 100 mil em um único dia pela primeira vez, são quase 103 mil. Aqui no Brasil, dados do consórcio de imprensa indicam 161.196 mortos e quase 5.592.000 casos confirmados. Estamos acompanhando. E com tanta coisa acontecendo, a gente quase se esquece que hoje é a posse do ministro Cássio Marques, lá no Supremo Tribunal Federal, que promete uma atuação objetiva e disposição ao diálogo e ao garantismo. A cerimônia marcada para as 4 da tarde vai ser estritamente virtual com a presença dos presidentes dos três poderes. O primeiro nome indicado pelo presidente Bolsonaro à corte tem sinalizado, aliás, uma preferência por votos curtos e portas abertas no gabinete para ouvir parlamentares e colegas de tribunal. Em conversas reservadas, Nunes Marques, aliás, é assim que oficialmente ele vai ser chamado, tem dito que o juiz deve se expressar no seu voto, no acórdão e não fazer um discurso sobre aquilo que vai julgar. É um estilo bastante diferente do seu antecessor, o ministro Celso de Mello. No esporte, destaque para três paulistas eliminados em competições mata-mata. O Corinthians e o Santos eliminados na Copa do Brasil. O Corinthians empatou com o América Mineiro, precisava vencer. O Santos perdeu para o Ceará por 1x0. E o São Paulo, com muito drama, foi eliminado na Sul-Americana pelo Lanús Argentina em casa por 4x3. O terceiro gol do time argentino, marcado no finalzinho, foi que eliminou o São Paulo. Hoje, pela Copa do Brasil, tem o Palmeiras com a estreia do técnico português Abel Ferreira, enfrentando o Red Bull Baragantino. Está com uma boa vantagem de dois gols de diferença, mas precisa confirmar a classificação. E os dois cariocas, o Vasco na Sul-Americana e o Flamengo na Copa do Brasil, também avançaram ontem. E a gente fecha falando sobre livros. O mercado editorial viveu tantos altos e baixos nos últimos anos, mas agora volta a respirar e ir tendo a chance de fazer diferente. Quem termina 2020 mais fortalecido e investindo na ampliação do negócio, como a Livraria da Vila e Livraria Leitura, está fazendo isso com mais cautela. Então, nada de lojas muito grandes, deficitárias, com investimentos além das possibilidades. O novo modelo de negócio prevê um ponto de encontro acolhedor, com um café gostoso, uma curadoria. Isso ajuda a criar uma clientela fiel e recorrente. É um assunto explorado no Estadão de hoje. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão, lembrando tudo sobre a eleição americana atualizado em tempo real. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.